Olá, como vai? Esse vídeo é pra você que sempre sonhou em morar em um condomínio fechado ao lado do setor bueno. Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, não é mesmo? Então com você, a sua próxima casa e condomínio, o residencial Vilar Primavera. E aí, está aprovado? Restam apenas duas casas e o condomínio é tão bom que dessa vez eu nem vou pedir pra você me ligar porque não vai dar tempo. Alô, seu João? Confirmado a três no condomínio? Se inscreva no canal.